A Paulus é editora de referência em catequese no Brasil. Em sintonia com a Igreja, o nosso catálogo oferece as melhores coleções para iniciação à vida cristã com crianças, jovens e adultos. Entre os destaques, a coleção Iniciação Cristã, de inspiração catecumenal, em parceria com a Diocese de Joinville, é dedicada à preparação para os sacramentos do batismo, eucaristia e crisma, com volumes para catequistas e catequizando. Além disso, traz também um volume para o tempo da quaresma, um livro formativo para iniciação cristã com adultos. Também se destaca a coleção Fé, Vida, Comunidade, em parceria com a Diocese de Osasco. É um fruto da reflexão levantada pelo documento Catequese Renovada da CNBB, inspirado pelo Conselho Vaticano II. A coleção traz volumes para o batismo, primeira eucaristia e crisma, com livros para catequista e catequizando. Além de subsídios de formação de catequistas, os famosos cadernos catequéticos. Quer saber mais? Então visite a Paulos Livraria mais próxima ou acesse paulos.com.br.